Para poder jogar sistemas não muito teóricos e conseguir jogar para ganhar no nível que ele joga, é preciso muito estudo também, não se engane. Fala pessoal, cá estou novamente e no vídeo de hoje quero mostrar uma partida entre o atual campeão mundial e o número 1 do mundo. Você ficou confuso? Explico. Jim Liren, atual campeão mundial e número 1 do mundo no rating e também indiscutivelmente no xadrez, Magnus Carlsen. Agora, em partidas clássicas, o histórico desses dois excelentes em xadristas é equilibrado, partidas difíceis, e essa daqui provavelmente é a melhor delas. Vou dizer apenas isso, apesar de que você já deve estar desconfiado do que vai acontecer. Mas antes de olhar as análises dessa partida, não se esqueça de já deixar o seu like no vídeo e também de se inscrever no canal do chess.com em português. Afinal, partida do Carlsen contra o Jim Liren, está aí um bom motivo para o like adiantado. E outro bom motivo é ver a maravilhosa abertura catalana em ação, ou catalã, como você preferir, ok? Uma das mais populares atualmente. Olha, vou dizer que antigamente, disparado, o lance cavalo C3 era o mais popular aqui, mas atualmente, olha, não sei não, acho que G3 já roubou os corações dos principais jogadores do mundo e virou o lance principal. Todo mundo já jogou um dia uma bela catalã, ok? O Carlsen joga bispecete, eles vão para a linha principal. Lembrando que o Carlsen é um grande especialista na catalã também. Essa é uma partida de 2019, mas ele já entendia da catalã naquela época também, ok? E fazendo preparações para match de campeonatos mundiais, coisa que ele ainda jogava em 2019, na verdade, ele tinha que estudar a catalã porque sempre é uma possibilidade em uma partida de match de campeonato mundial. E ele jogou então essa variante, até aqui tudo normal, e ele jogou esse lance B5, que é um lance mais dinâmico, mais moderno também. Bem, antigamente, os jogadores de pretas jogavam quase que de forma exclusiva o lance A6, e agora as brancas têm duas grandes possibilidades. Uma é tomar em C4, permitindo B5, e a outra é jogar A4, que é o lance mais popular atualmente, evitando B5 e depois captura em C4. E aí existe uma vasta teoria nessas posições. Mas o Magnus jogou B5, o lance mais... Bota um temperinho a mais, um lance mais dinâmico, ok? E o Ding manda A4, e agora ele jogou B4. Atualmente, o lance que o pessoal joga mais é B7, um lance curioso, né? Vou jogar A4 para tomar em B5, que é solenemente ignorado. E a ideia é depois de já tomar B5 e jogar A6, e as pretas sacrificam um peão para tentar empatar. É uma variante meio, né? Tudo bem, se você joga na elite do xadrez mundial, provavelmente você não está vendo esse vídeo, ou se você está vendo esse vídeo, muito obrigado aí por sua audiência, entendeu? Aí você pode jogar essa linha e buscar o empate num final com o peão a menos. Agora, se você é aqui, né? Frequenta os mesmos ambientes que a gente, joga uns torneios aqui no Brasil, enfim, aí não vejo muito sentido em você jogar um negócio desse para tentar empatar um finalzinho com o peão a menos. Mas cada um é cada um, entendeu? Já peço desculpa, você já deve ter percebido que a minha voz está um pouco fraca, entendeu? A voz aqui, né? Não é porque estive comemorando os jogos do Brasil aí nas eliminatórias, nada disso, né? Simplesmente minha voz sumiu de uns dias para cá, mas felizmente ainda tenho o suficiente para gravar este vídeo. Não sei se o vídeo fosse amanhã, a gravação já não sei se eu teria voz. Mas enfim, voltemos para o tabuleiro. Jogou B4 e agora cavalo de FD2, um lance interessante, tá? mais forte do que tomar em C4 imediatamente, na minha opinião. E agora cavalo D5 foi jogado. A ideia das brancas é uma compensação contra C6, cavalo toma C4, dama toma D4, torre D1. As brancas têm uma apetitosa compensação pelo peão sacrificado, porque esse cavalo está muito forte em C4 e as peças das pretas não se movem muito bem, ok? Mas jogou cavalo D5 e Magnus jogou aqui C5, peão toma e bispo A6, que foi uma novidade na época. E aproveito para dizer que o Carlsen, ele ainda é subestimado na preparação de aberturas de forma equivocada, porque as pessoas acham que ele não se mete muita confusão na teórica. ficou essa impressão do início da carreira dele, que é totalmente errado, ele é muito, muito forte, está nos melhores de todos os tempos, também na preparação de aberturas. Demonstrou ao longo da carreira dele um monte de ideias novas, né? E, inclusive, para poder jogar sistemas não muito teóricos, né? E conseguir jogar para ganhar no nível que ele joga, é preciso muito estudo também, não se engane, tá? Mas ele é um jogador versátil, ele pode jogar tanto variantes menos conhecidas, quanto se meter num duelo teórico, como foi esse caso aqui. Mandou uma novidade no lance 11, e essa novidade vai ajudá-lo a resolver os problemas de abertura. Então, é obviamente uma ideia do computador. O treinador do Carlsen, de longa data, o Peter Nielsen, dinamarquês, é um especialista em análises de computador. Então, ele que trabalha para o Carlsen nessa parte, certamente ajudou aí na criação dessa novidade. O Ding joga o cavalo E3, que é um bom lance, mas sempre é difícil você ser surpreendido na abertura. Cavalo D7. O Carlsen quer tomar em C5 no momento correto, então ele sacrifica aqui, encontra bispo toma D5, por exemplo, torre C8, sacrifica o peão, mas vai cair C5, note que as peças brancas estão ainda dormindo, ok? Então, ele jogou C6, torre C8, e agora bispo F4, e o Ding também é um jogador fantástico, surpreendido na abertura, e mesmo assim vai encontrando vários lances bons. Por exemplo, se ele joga aqui torre D1, a equipe do Carlsen tinha preparado um sacrifício de dama nessa posição, apenas e simplesmente isso. Cavalo E5, bispo toma. Cavalo toma C6, permitindo bispo F7, torre toma, torre toma, bispo toma D8, e a galera tinha isso aqui tudo analisado, sacrificando a dama, mas bispo pode vir para B6, um monte de peça em cima das brancas aqui, excelente compensação. O Ding, em vez disso, desvia dessa bala, joga bispo F4, Carlsen vai para C5, C7, e agora atira a dama, e cavalo D2, jogado, e aí o Carlsen para recuperar o peão de C, precisa jogar G5 para atirar o bispo, ninguém gosta de avançar os peões na frente do rei, mas às vezes é necessário, o bispo vem, atira o bispo, tirou e toma em C7, e agora a dama D1 para sair do raio X, e as debilidades das pretas são compensadas por sua atividade, uma posição que parece um pouco perigosa, por conta da estrutura de peões, mas tudo analisado aí com a máquina, mandou esse atacando o bispo, cavalo B3, bispo C4, mais uma vez, pressionando o bispo em D4, que bloqueia o peão isolado das pretas, foi jogado o cavalo A5, tomou em D4, e agora rei G7, um dos lances profiláticos do Carlsen nessa partida, esse é uma profilaxia mais, não diria óbvia, mais clara, tirar o rei daqui para que, depois que o bispo toma E2, ou algo semelhante, as brancas não tenham o bispo toma D5, com cheque, Toi C1 jogado, ataca o bispo, agora toma em E2, justamente, Toi toma, dama toma, agora graças ao rei em G7, dama toma D5, não vem com cheque, foi jogado o torre E1, atacando o bispo, bispo C5, ataca a dama, dama toma D5, e agora a torre E8, prestem atenção, Magnus Carlsen com um par de bispos, neste momento, ok, peões iguais agora, e aqui o Dinko precisava ficar esperto, para não ficar pior, e tentar na verdade forçar o empate, e talvez a melhor forma de fazer isso, fosse dama C6, dama toma, cavalo toma, bispo H5, para sair da cravada, e Toi C1, provavelmente, a partida terminaria em empate, neste caso, mas o Dinko comete uma imprecisão, e agora a dama toma, cavalo toma, bispo F8, agora já tem, que defender um pouquinho, Carlsen consegue conservar o par de bispos, e agora esse lance interroga, cavalo D8 era melhor, quer dizer, consegue o par de bispos temporariamente, porque cavalo D8, pulando com o cavalo para C6, o Carlsen provavelmente tomaria, e jogaria um final de bispo de cores opostas, em que as brancas, tem grandes chances de empate, ainda que ele pode tentar ganhar, mas, ganhar do Dinko Lira, em essa posição, não seria tarefa fácil, em vez disso, o Dinko joga bispo C6, Carlsen tira a torre, e agora ele joga F3, e o Carlsen consegue voltar, e eles entram, num final seco, de par de bispos, contra bispo e cavalo, agora, observem, a demonstração, de técnica do Carlsen, nesse final, é uma coisa impressionante, para quem está aí aprendendo as estratégias básicas no xadrez, saiba que ter o par de bispos, normalmente, é uma vantagem posicional de longo prazo, porque os bispos combinam muito bem em posições abertas, são peças de longo alcance, especialmente em finais, com peões em ambos os flancos, em que você vai jogando, o jogo pode mudar de um lado para outro, a força dos bispos se faz notar nessas posições, porque os bispos podem atuar em ambos os flancos, simultaneamente, coisa que um cavalo não consegue, tá, então, olha a demonstração, de técnica do Carlsen, impressionante nesse final, ele primeiro avança, para abrir o caminho para o rei, bispo g8, um lance fabuloso, um dos lances prediletos da máquina, profilaxia contra rei d4, ele tira o bispo, um lance dificílimo, agora, se rei d4, eu tenho bispo f6, cheque, o peão pode vir para b3, eu estou tomando em b2, tá, o rei foi para lá, jogou g4, esse, talvez ele pudesse começar com h5, mas está bom o g4 também, e agora, mandou o cavalo a5, que foi ruim, a melhor chance de empate para as brancas, seria agora, avançar o peão até a6, e deixar esse peão aqui, né, pelo menos próximo da casa de coroação, ele mandou esse primeiro, e agora, bispo c5, passando o bispo para g1, Voltaire, bispo g1, atacou, trouxe o cavalo, essa era a ideia do Jim, quando começou essa, esse périplo aí, com o seu Pocotó, bispo e6, defende todo mundo aqui na diagonal, o peão de h2 agora, está caindo, tá, ele jogou re2, não posso tomar, porque re f2, né, e depois, o meu bispo está aqui, preso, mas ele avança, jogou agora, bispo d5, tira o bispo, mantém o par de bispos, o calcinho, certo, algo que você deve, tentar fazer, quando você tem um par de bispos, conservar os dois, a soma, das forças, do par de bispos, é maior, do que um bispo, considerado individualmente, tá, então eles tem, algo a mais, quando atua em conjunto, ok, certo, é um, tipo um Bebeto e Romário também, excelentes, cada um, né, por sua própria conta, mas os dois, quando estavam juntos, explosivos, e nos deram a copa, apenas isso, tá, boas lembranças, tá, então o bispo, toma aqui em h2 agora, o rei vem, e ele joga h4, pra conseguir tirar o bispo, e traz, curioso, mesmo com poucos peões, a posição das brancas, ainda assim, é perdida, tá, essa é a força do par de bispos, e o peão passado, que vai disparando, e traz o bispo pra cá, e outro bispo pra lá, que partida exuberante, olha, fazia tempo que eu não vi essa partida, é sempre bom rever, uma partida, bem jogada, né, com um bom livro, um bom filme, uma partida clássica do, do Carlsen, né, clássica, quer dizer, 2019, tá, uma partida de alguns anos, é uma maravilha, você vê e você sempre aprende algo novo, olha, olha a posição dos bispos, que coisa linda, posição pra tirar uma foto, né, e agora é só trazer o rei, as brancas estão completamente paralisadas, não adianta, ó, vem, ó, o reizinho vem, lentamente, o peão não tem mais pra onde ir, terminou paralisado aqui o de Ingliren, olha, não tem muito o que fazer, cavalo de A5 atacado agora, largou o peão de H, mas o bispo de C2 controla esse peão, então ele tirou o cavalo, e agora bispo de E3, e cai em A6, que partida magnífica, como jogou o xadrez, o Carlsen, nessa partida, impressionante, tá, o que, assim, é mais vistoso, nesse exemplo, é que, ele jogou bem, as três fases do jogo, abertura muito bem preparada, o meio jogo, em que ele calculou bem, foi conduzindo aí, uma posição difícil, que ele tinha a estrutura de peões debilitada, e o final nem se fala, essa é a melhor parte do Carlsen, ele, que é o melhor jogador de finais, de todos os tempos, essa é a verdade pra isso aí, você pode até discutir o resto, mas eu acho que, essa discussão, já não tem mais dúvida, enfim, espero que você tenha gostado desse vídeo, e se gostou, não se esqueça de deixar o like maroto, e também de se inscrever nos canais do Chess.com em português, e é isso, nos vemos nos futuros vídeos, valeu, abraço! E aí E aí Obrigado.